Olha só que bacana gente, anota aí, Timeless, é uma loja gente, que olha, eu tô com o queixo caído pra começar as marcas que a gente gosta, aquelas marcas, olha, nacionais, importadas, tudo com garantia e tem um presentaço, só pra você que falar que assistiu aqui a TVR, eu vou te contar, mas segura aí eu quero mostrar, eu fiquei apaixonado por esse Champion, gente, o relógio que você vai estar usando com um ano de garantia, um relógio original, na hora de pagar eu falei, quanto esse relógio? Olha como fica bem com o Terno, R$180,00, poxa, a vista não, Rui, consigo fazer até 10 vezes no cartão sem juros, sem nada, isso mesmo, pô, 10 vezes R$180,00, 10 parcelinhas R$18,00, você tá com um Champion original eu quando era adolescente, eu sonhava, gente, ter um G-Shock, que aquele relógio parece aqueles caras do Exéria da Aeronáutica, da Marinha, tem aqui, gente, o preço é imbatível, então as melhores marcas nacionais importadas na Timeless, agora, só de você falar, é um presente, gente, é um presente do pessoal daqui falar, assisti na TVR, você vai ganhar um Vale Troca Bateria, no valor de R$30,00, hoje pra trocar uma bateria de um relógio, mais ou menos de R$20,00 a R$50,00, você vai ganhar R$30,00, então provavelmente, você vai estar na sua bateria, você não vai pagar nada, se for a mais cara de R$50,00, você vai dar mais R$20,00, entendeu? Por isso que essa loja quer conhecer você, gente, é uma loja bacana, com os melhores relógios, tem assistência técnica de terça, domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ah, mas eu comprei esse relógio, ele tá um pouquinho largo pra mim, você viu, gente? Aqui eu vou mandar ajustar ele, quanto é o ajuste? Nada, é por conta da Timeless, gostou? Então eles vão ajustar por conta deles, você vai ter esse Vale Bateria, relógios masculinos e femininos, as mulheres aqui piram, gente, piram de verdade, a Graciana veio gravar aqui a semana passada, falou, fiquei louca, e ela é que nem eu, gosta de relógio, gente, então tá dada a dica, a Timeless, onde fica a Shopping Piracicaba, você conhece, qual o piso? No piso terra, o próximo da onde? Aqui do restaurante Jangada e da Crislem, da Cris, ótica Crislem, aquele corredor principal, gente, fica aqui a Timeless, vocês estão vendo a fachada, e ó, o pessoal daqui com aquele sorriso gostoso no rosto, então vale muito a pena, não perca tempo, hein? Timeless, é a nossa dica.